Música 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 Gente, vamos parar com essa brincadeira, por favor Está ficando uma brincadeira sem graça Música 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 O que é isso, não? Isso é a karma, Beto. Não, não é o Beto. Jesus. Karma. Meu Deus, Beto. Para com isso. Para com isso. Alguém tira essas fotos daí. Meu Deus do céu. Alguém tira essa máquina. Deixa que eu desligo essa jossa. Desliga essa porcaria. Desliga essa porcaria. Ninguém vai desligar nada, não. Eu quero ver direito a essa cidade. Meu filho, pelo amor de Deus. Beto, desliga isso, gente. Alguém vai desligar essa porcaria? Ninguém mexe no projetor. Eu quero ver teu filho. Era essa, era o amor de Deus. Espera. Calma, Beto. Vamos discutir isso na frente dos outros. Mas olha que mentira. Mas é pelo amor de Deus. É montagem deles, né? É uma brincadeira de vocês. Vocês estão brincando comigo, hein, gente? Eu não estou gostando. Ok, pelo amor de Deus. Quer desligar essas máquinas? Só podia ser coisa dessa peste. O quê? Vamos falar a bola daqui, por favor? Vamos falar a bola daqui, por favor? Vamos falar a bola daqui, por favor? Para quê? Por favor. Para quê? Por favor. Para você continuar mentindo para mim, mãe? Para você continuar me enganando? Mas você tem coragem. Você ia se... Eu te mato, Tadeu. Eu vou ser muito mau caráter. O que é isso? Eu vou te acabentar. Cara! Cara! O que é isso? Peraí. Peraí. Peraí, Beto. 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 Como você ter escolhido Leonora, ela é uma excelente pessoa. Só me parece um pouco extravagante você. Você se matriculou em uma escola para moças só para poder estar perto dela. No fundo, você deve ser um tremendo romântico, Aparitio. Mas que ideia essa sua? Eu acho que vai ser muito divertido, sabe? Mas, Boris, eu estou intrigado com uma coisa. Você esteve lá no meu escritório pedindo para a Rebeca trabalhar na fábrica e me pediu o segredo absoluto. Agora eu duvido que a conversa está completamente aberta. Isso porque ele cuidou que eu me sentisse bem. Boris é um cavalheiro. Ele faz absolutamente todas as minhas vontades. Mas eu mesma disse a ele que ele não precisaria ter tanta preocupação. Porque, afinal, eu sabia que você queria me ter de volta na fábrica. Ah, você sabia? Por quê? Como por quê? Eu fiz uma brilhante carreira lá, Aparitio. Não foi? Se não fosse assim, você não teria me mandado para Milão. Eu não teria conhecido Boris. Eu não entendo por que complicar tanto a minha volta. Olha, Rebeca, não há complicação nenhuma. Você pode ir trabalhar quando quiser. Você não terá nenhum tipo de problema, Aparitio. Isso eu lhe garanto. Ótimo, ótimo, ótimo. Olha, Rebeca, a mão cheia. Eu já parei para você. Por favor, Lucretti. Não, Aparitio. Nós temos visitas previstas. Eu não sabia que o Aparitio tinha convidados. Nós já estávamos de saída. Tchau. Bem, parabéns, Aparitio, por ter escolhido Leonora. Vai ser ótimo. Espero que sim. Amanhã a Rebeca começa a trabalhar na fábrica. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para vocês dois. Ah, eu também tenho. Foi um prazer. O champanhe estava ótimo. Muito obrigado. Eu vou acompanhá-los até a porta. Sinto muito. Nós já estávamos mesmo de saída. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Regra, engraçado. Toda vez que eu vejo esse homem, eu tenho certeza que eu já o conheço.